Por que tem-se falado tanto na ditadura militar nos últimos anos? A justiça de transição no Brasil, que é a série de medidas capazes de reparar as vítimas de regimes autoritários, começou muito tardiamente, só dez anos depois do fim da ditadura militar, em 1995, com a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos, ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso. Depois veio a Comissão da Anistia e é mais recente a Comissão Nacional da Verdade. Desde que essa justiça de transição, embora tardia, começou no Brasil, o tema do golpe de 64, do regime militar, passaram a ser muito discutidos. Logo depois do fim da ditadura, realmente a questão nem se colocava, talvez em função da grave crise econômica, da altíssima inflação e da dívida externa. Portanto, demorou quase dez anos para que a sociedade brasileira de algum modo se interessasse por esse assunto. E a gente percebe que isso tem um grande apelo. Eu me lembro que quando promovi seminários em 1994, a respeito do golpe de Estado de 64, quase não havia interesse de ninguém. E dez anos depois, quando eu promovi o mesmo tipo de evento, houve um grande público e muito interesse da imprensa. Então, isso vem crescendo no caso do Brasil. E há também as recentes ondas internacionais de direita, as guinadas conservadoras que têm marcado diversos países e que, no caso brasileiro, evidentemente, mobilizam muito a atenção para os militares que foram responsáveis por esse regime autoritário e que têm, em geral, uma perspectiva muito conservadora da sociedade, por se entenderem mais preparados, mais conhecedores da realidade, mais patriotas. Então, os setores da sociedade brasileira têm se voltado também para os militares com uma espécie de esperança de mudança, de solução de problemas ético-morais, como da corrupção. A questão da corrupção tem sido muito mobilizada na sociedade brasileira em função de uma série de denúncias. E os militares, embora tenham liderado um regime militar extremamente corrupto, são, no entanto, vistos como patriotas isentos de corrupção. Então, há aqueles setores da sociedade que veem nos militares essa possibilidade de se tornarem guardiões da moralidade pública e, por isso, a memória da ditadura militar tem sido muito mobilizada com esse tipo de leitura. Mas eu creio que as medidas de justiça de transição, que muitos, inclusive, viviam com reticências, e a Comissão Nacional da Verdade, essas ações da justiça de transição, são as principais responsáveis pelo tema da ditadura ter se tornado tão presente hoje em dia. Música Música